Essa vai ser uma nova tentativa de vlog. E esse também pode ser um documentário de um surto emocional por conta deste livro. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a um vlog de leitura. Esse ano estou tentando colocar de forma intrínseca os vlogs de leitura no Cabo TV. Vamos ver, vou tentar fazer pelo menos um ou dois por mês. Me desejem sorte, porque essa é a parte difícil. Gente, hoje eu vou finalmente ler um livro que está há muito tempo na minha lista de leitura. Algo que eu estou há bastante tempo juntando coragem para ler. Sei de todas as temáticas, como ele vai trabalhar, temas importantes e muito polêmicos. E muito, às vezes, tabu. E de uma forma que vai ser muito dolorido, eu imagino assim, né? Que é Proibido, dessa mulher maravilhosa que eu esqueci, a capa é da Tabitha Suzuma. Esse livro, ele vai contar a história de dois irmãos mais velhos que são responsáveis ali pela família, né? Pelas crianças da família. Eles juntos cuidam de outros três irmãos mais novos. E a mãe deles é uma mãe super ausente. Ela está sempre fora com o namorado e não trata eles de acordo com a mente de uma adulta. Ela se recusa a envelhecer e isso é angustiante também, né? Para a história deles. A gente tem aqui descrição na sinopse, né? Que a nossa personagem feminina, ela é doce, ela é sensível, ela é extremamente sofrida. Tem 16 anos, mas tem a maturidade de uma mulher marcada pelas provações e pelas privações da pobreza. E no entanto, temos o menino, que ele é brilhante, generoso, altamente responsável, tem 17 anos, mais a fibra e o senso de dever de um pai de família lutando contra tudo e contra todos para mantê-la unida. Então, a gente tem esses dois personagens que são irmãos mais velhos. Ela de 16, ele de 17, que cuidam da família juntos e sozinhos. E aí apresentamos essa possível romance, não nada romântico, entre irmãos. O incesto. Então, vamos ver como que funciona. Muita gente, é, elogios absurdos. E o mais legal é que eu vou dar proibido para vocês. Yeah! Vamos sofrer tudo junto! Que delícia! O Esquilo está patrocinando esse vlog maravilhoso. Eu estou com o Proibido, que é aberto no aplicativo. E você só precisa resgatar no link que está aqui embaixo. Clicando no link, você vai abrir esse link para você baixar. É bem fácil, vai aparecer minha carinha, o livro de Proibido. Lá embaixo, você vai inserir os seus dados nos campos e vai clicar em quero receber o livro agora. Quando você fizer isso, você vai entrar nessa página aqui, que tem os três passos de como você vai acessar tudo. E vai clicar na opção baixar o Esquilo e ler agora. E aí, ele vai te redirecionar para uma outra página. E lá, você vai baixar ou abrir o seu aplicativo. Se você já tiver o aplicativo do Esquilo instalado, o Proibido vai aparecer automaticamente na estante para você. E sempre aparece aqui para mim todos os meus últimos livros recebidos pelo Esquilo. Eu sempre recebo livros ali, todo mês a gente recebe um livro. E você pode fazer trocas de livro também aqui em cima, eu troco livros. E aí, eu vou lendo. E, gente, é extremamente fácil de ler. Vou dar continuidade na leitura, tá? O vlog começou, mas eu já tinha começado a ler o livro na live. Eu estou lendo o livro no madrugadão da Twitch. Ele começou às sete e meia da noite e vai acabar às sete e meia da manhã. E nesse momento, são quatro e quarenta. Eu peguei o livro há mais ou menos uma hora e já estou em 15% do livro, né? Nessa parte que eu estou mostrando para vocês. É bem fácil de ler, só você clicar no livro. Vai aparecer as descrições e tudo. E aí, você clica em iniciar leitura. Aqui ele está onde eu parei. Você pode fazer exatamente, gente. Vocês podem mudar a fonte, aumentar e abaixar. Está vendo? Vocês podem ir aumentando, se vocês quiserem. Vocês podem ir diminuindo. Você pode escolher a fonte que você preferir. Eu gosto muito da You One. E aí, também, você pode, lá em cima, escolher se você quer no modo sépia, no modo dia, né? Ou no modo noite, que é o que eu mais gosto. Você também pode selecionar, ir aqui em índice e ver pelos capítulos. A gente vê aqui que Proibido tem 26 capítulos, mais um epílogo. Todos eles narrados em primeira pessoa, tanto pela Maya quanto pelo Locan. Locan, não sei o nome dele agora. Tem as descrições e os marcadores, os destaques, conforme você for marcando. Eu já marquei dois destaques aqui. E é isso, gente. Vou deixar a classificação indicativa com as possíveis listas de gatilhos e conteúdos aqui na tela pra vocês, aqui no cantinho. E a minha intenção é vivenciar essa experiência, contar como é que é esse livro pra vocês. Vocês acessarem o livro no link, baixar e ler de graça no esquilo, como eu estou fazendo agora. E, claro, gente, compartilhando o que eu estou achando do livro, qual é que é a experiência, como é que está sendo nesse madrugadão. Eu li a uma hora e pouquinha, 15%, então é uma leitura que parece ser bem mais rápida, realmente bem rápida. E no celular tu vai passando assim, ó, se nem sente, maravilhoso. E bora continuar. Bem, gente, estamos aqui ao vivo, ó. Estou em 15% do livro. Estou ainda, gente, em plena. 4h42 da manhã. A gente tem 118 pessoas aqui. E está todo mundo lendo. Enquanto está todo mundo aqui, desconsiderem, por favor, essa bagunça aqui de uma live. Vou continuar lendo aqui, vou continuar aqui de onde eu parei. E é isso, gente. Vamos de sofrimento em plena madrugada. Ali está tocando uma musiquinha, a live está rodando, ali é o chat. E bora. Partiu. Bem, amores, ontem eu terminei a live do madrugadão e eu não tive nenhuma força pra vir aqui falar. Era 7h59 da manhã. E eu lembro que eu não tinha energia. Estou no capítulo 10 de Proibido. A leitura continua. Uma coisa que eu percebi aqui é que ela parece ser uma coisa bem tensa, profundamente, que consegue revelar ali a dependência emocional de todo mundo ali, né? Todas as questões internas dos personagens. Até mesmo as crianças mais jovens. A mãe da Maya e do Lorcha. E dos próprios dois protagonistas. Assim, eles têm uma dependência emocional muito grande. Todos eles tiveram a negligência parental, esse abandono. E acabam se tornando pessoas mais dependentes dos irmãos, né? Só que o louco é como que isso vai se desdobrar pra esse interesse sexual falando, né? Porque os dois protagonistas sendo irmãos, eles não conseguem, às vezes, calcular pra qual caminho eles estão indo. É um pouco angustiante, assim, gente. Porque várias vezes a Maya, ela descreve o Lorcha com um olhar totalmente romântico. E a mesma coisa acontece com o Lorcha. Ele acaba descrevendo a beleza e a aparência da Maya. E até mesmo a personalidade dela. De um jeito extremamente romântico, assim. E aí, gente, teve uma primeira cena que, tipo, me deixou muito angustiada. Mas eu sei que esse livro vai retratar isso abertamente. Então, estou aberta. Estou aberta, inclusive, a possíveis problematizações e romantizações também. Porque é bem... Pode acabar caindo, né? Esbarrar na romantização de um assunto tão denso, tão tenso e tão complicado. Mas, continuo gostando da escrita. A autora é incrível, narrando as descrições. Como que ela coloca em ação os acontecimentos, a dinâmica familiar, que é tão complicada. E eu não sei o que vai acontecer, o que mais pode acontecer agora, pras coisas começarem, assim, realmente por água abaixo. E o Lorcha é um personagem que ele carrega muitas responsabilidades. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não tem psicologicamente força o suficiente para lidar com tanta responsabilidade tão jovem, né? Ele está no limite dele. Pode ser que esse interesse amoroso na Maya seja uma zona de escape. Ele, aparentemente, tem uma fobia social. É importante lembrar ali que ele tem uma característica de fobia social. Ele não consegue interagir com outras pessoas. Então, ele só consegue ser ele mesmo. E tem um pouquinho de alegria e conforto emocional sobre si mesmo dentro de casa com a Maya. A Maya é o ponto de contato dele com o mundo. E onde ele consegue prever a identidade dele e as nuances da sua própria vida. Então, ele coloca sobre a Maya um peso muito importante sobre as emoções que ele tem sobre o mundo. Então, dá pra ver essas dores acontecendo. E também a própria interação deles dois com os irmãos mais novos, né? Eles nunca conseguem ser irmãos deles. Porque eles estão o tempo todo como responsáveis. O tempo todo cuidando, o tempo todo dando ordens. E isso acaba sendo muito problemático, né? Porque a Maya e o Lortz, eles ficam nesse papel de paz mesmo. E não conseguem se desvencilhar emocionalmente do que esse papel carrega. Então, vamos ver o que vai acontecer. Estou agora, falta 97 minutos. Eu amo, porque no esquilo aqui embaixo, fica aparecendo quanto tempo falta pra você terminar o livro. Falta 97 minutos. Aqui diz que eu estou na página, na posição, né? 102 de 297. E estou em 34%. Gente, é incrível e muito desesperador. E eu acho que vai vir muito sofrimento por aí. Isso aqui é só o começo. Mas sigo amando. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem esse livro de graça. Isso tudo pra mim. Terminei Proibido. Terminei hoje bem cedinho pela manhã. Só que eu resolvi deitar um pouquinho. Aí depois eu tomei um banho, me maquiei. Porque, gente, esse livro me deixou completamente destruída. Ele tem um final perturbador, eu diria. E eu até discutir com uma amiga minha, a Ju, sobre o final dele. Porque ele diz que os acontecimentos ali dão a entender que algo vai acontecer. Mas que, na verdade, tem um significado um pouco diferente, né? A interpretação é uma só. Mas ele vai deixar aí várias sensações diferentes pra cada pessoa. Eu anotei algumas coisas em relação a ele. Porque durante todo o livro eu vou desenvolvendo ideias. E aí, com o passar do tempo, as emoções vão se distinguindo. E isso pode se deixar acabar perdendo. Então eu anotei algumas coisas aqui. É realmente, gente, é um final perturbador. É um livro que vai te dividir muito opiniões, assim. É um livro pra marcar muito essa geração por conta desse tabu. E também porque ele é uma sessão de eventos específicos que juntos vão tornar esse livro possível de existir. Por quê? Eu até anotei, né? Até porque se eles não fossem irmãos, se eles tivessem um contexto familiar totalmente diferente, né? Se eles fossem um casal normal em relação à vida deles, ainda seria uma relação de dependência emocional. Ainda teríamos problemas ali. No entanto, ao meu ver, como eles vivem essa dependência emocional por conta do histórico familiar, os problemas psicológicos, principalmente que o Lorde tem, eles acabam vivendo essa dependência emocional. É um jogo de causa e consequência mesmo. E não dá pra ficar colocando muitos e-sys na história, né? E se fosse assim? E se fosse assim? É uma estrutura narrativa fechada que tem um início, meio e fim. Esse é um tipo de livro que traz um problema que não tem solução, gente. É complicado pensar, mas a única solução, principalmente pra esse caso do Lorde e da Maya, é se o problema nunca tivesse existido. Ele está em um contexto social problemático, doloroso, que costuma abalar não só esse casal, mas toda a família. Então não tem pra onde correr. E não dá pra levar esse relacionamento pra um lugar de paz. Não dá. Tranquilidade, normalidade. Porque vai contra a natureza desse relacionamento. E o preço pra ele existir, e por ele existir, essa união sexual entre dois irmãos, é extremamente cruel. Então o preço precisava ser pago. Não tô falando do final em si, mas as dores e todas as consequências são o preço a ser pago de tudo isso. E eles ficavam o tempo todo falando, né? Eu reparei, ah, os rótulos. Eles até falaram uma hora assim, é... A gente não pode se deixar levar pelos preconceitos sociais, que as pessoas vão achar da gente. Só que a gente não pode, como leitor, lógico, nem em um momento, como protagonista, a gente vai exigir isso. Porque eles estão numa realidade emocional totalmente diferente da nossa. Mas a gente, do lado de fora, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla sobre tudo isso. E levar a problematização desse relacionamento apenas pra questão de rótulos da sociedade, preconceito social, é um lugar muito perigoso. E ele acaba abrindo uma gigante porta pra romantização do relacionamento incestuoso. E não só entre irmão e irmã, mas em pai e filho, mãe e filho também. Até porque o incesto, ele é muito além disso, né? E eu acho que esse livro deixa bem claro como que a estrutura familiar também tem muito a ver, está muito ligada a esses acontecimentos. E o que salva esse casal de uma problemática ainda maior, e que inclusive possibilita que esse livro possa existir, é que eles só são dois adolescentes. Carentes, vítimas de negligência familiar, abandono parental, e um buraco enorme no conceito de relações fraternais. E uma outra coisa é que... E eles falam isso várias vezes, eu marquei até algumas vezes no livro, mas é que eles acabaram se apaixonando ali, porque eles nunca entenderam que eles eram irmãos de fato, porque a relação fraternal pra eles era um ideal totalmente distorcido do que realmente é. O fato de eles se tratarem de igual pra igual, de serem parceiros, né? De estarem sempre falando no mesmo nível, nessa troca de respeito mútuo, entendendo um ao outro, pra eles era algo que não era natural. O que deveria ser naturalizado em todas as famílias, né? Eu falo muito por mim, pelas minhas relações com os meus primos, então, como eles não encontravam isso em nenhum outro lugar, inclusive entre os outros irmãos mais novos, eles achavam que o que eles tinham era único. Então, eles sentiam paz um no outro, e uma sensação muito única de querer viver sempre, um com o outro pra sempre, eles sempre projetavam nunca se separar, também porque eles não tinham esse porto seguro e essa confiança, essa amizade em outro lugar. A melhor amiga da Mai, eu até marquei aqui, né, Francie, ela é uma adolescente completamente alheia aos problemas familiares, à estrutura. Ela tem uma ideia das privações da pobreza, das enormes responsabilidades que eles sofrem, mas ela não vê toda a negligência emocional, psicológica que eles sofrem por conta dos pais que os abandonaram. E a fobia dos Lortz é o que intensifica tudo. Então, é importante lembrar, todos os elementos desse romance juntos, eles tornam a natureza desse romance capaz de existir, e única. Proibido não seria possível ser lido e admirado dessa maneira se fosse diferente. É exatamente especificamente como ele é, traçando os perfis de cada personagem, todo o entorno, todas as questões psicológicas, é que possibilita que a gente entenda as relações deles, um com o outro. Se o Lortz não tivesse uma fobia social e tivesse outros amigos, o relacionamento já não teria tanto respaldo assim. Se não tivesse negligência parental, provavelmente toda a dependência emocional que um sentisse pelo outro. E o conceito de fraternal, e a visão fraternal que eles teriam sobre a relação deles, também seria diferente. Eles, inclusive, questionam tudo isso durante toda a história. Se ele tivesse um pai presente, se ele tivesse mãe presente, né? Se ele tivesse um pai e mamãe presente, provavelmente a história da fobia, dos ataques de pânico do Lortz, também seriam diferentes. Então, é muitos e-seis, mas que precisam ser retirados para possibilitar a história, possibilitar essa narrativa, e os acontecimentos, até mesmo os acontecimentos finais. É um livro para perturbar a gente, mas para trazer à luz esse ideal, né? De que ele acontece, ele está aí. Os relacionamentos sexuais entre irmãos, eles estão no mundo, eles acontecem. A vida não é uma de rosas, as famílias não são de propaganda de margarina, todo mundo tem problema familiar em casa, e isso gera consequências drásticas, até para futuras gerações. Então, eu vi muitos comentários, né? Da galera que chipava, da galera que entendia, da galera que falava que eles poderiam ter tido um final juntos. Eu discordo, eu acho que é bem diferente, né? Cada um vai ter uma interpretação. Eu não consigo ver isso sendo possível, mas eu acredito muito que a verdadeira, se houvesse uma solução para isso, se alguém tivesse que pagar o preço sobre tudo isso, os verdadeiros vilões dessa história são os pais do Lortz, da Maia e das crianças, né? O cara que foi embora para a Austrália, e essa mulher, que eu esqueci o nome também, eu não lembro o nome dos pais deles. Eles são os verdadeiros vilões dessa família. Então, é isso. Não podemos culpar ninguém, não podemos, né? Até porque o que foi feito, foi feito, o que aconteceu nessa história, aconteceu. É muito doloroso, é perturbador e muito triste, mas é um livro incrível desses cinco estrelas. Ai, né? Preciso marcar terapeuta. Horrível final, muito triste, muito perturbador. Cinco estrelas e favoritado. Eu sou toda essa. Realmente cinco estrelas, gente. A Tabitha, ela teve uma sensibilidade muito grande para poder trazer à tona, à profundidade desses sentimentos, à complexidade, né? Do ideal mesmo, né? Daquilo que eles conheciam como cultural, como costume, como dito pela sociedade. Eles nunca, em nenhum momento, acharam 100% lindo o que eles estavam vivendo. Eles entendiam o que estava acontecendo ali. Chegavam e investigavam a fundo os motivos para que aquilo acontecesse, mas também não fugiam do que estavam sentindo. Bem no início do livro, eu não vou conseguir abrir agora que eu estou sem internet, mas eles falam, né? A gente pode fechar os olhos para aquilo que a gente está vendo, mas a gente não pode fechar os olhos para aquilo que a gente está sentindo, né? Não dá para fugir, né? A gente consegue ver o entorno, até mesmo problematizar tudo isso, mas não consegue fugir do final. Então, foi um livro incrível. Foi um livro que eu não vou indicar para todo mundo. Eu não acho que todo mundo possa ler, independente da idade. A gente tem a classificação e a lista de conteúdo aqui sempre, mas não é um livro que todo mundo vai sair lendo e vai achar, ó, chuchu, beleza, maravilhoso. Não é assim que funcionam os livros. Eles são, impactam, né? De forma totalmente diferente cada um, mas nos enriquecem. Eu saí um pouco mais idealizada, assim. E eu não sabia que era crime no Reino Unido. Eu até vou pesquisar para ver, né? Em quais países especificamente a gente tem crime, o respaldo, né? A sentença de prisão. E é doloroso, assim, com um texto social acontecendo. Bem, amores, é isso. Não deixa de ser incrível e emocionante. Se você quer muito ler, proibido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês pegarem e lerem no aplicativo. Foi uma experiência muito incrível, extremamente agradável, emocionante. Agradável no sentido de que é um livro que me prende muito. Eu fico... Eu sinto muita empatia pelos protagonistas, né? A My Lord, principalmente as duas crianças mais novas, são personagens que a gente quer abraçar, a gente quer ajudá-los de alguma forma. A gente deseja que eles encontrem paz, alegria, felicidade, uma relação harmônica, né? Naquela família. Mas nem tudo é como a gente quer. Se fosse assim, né? Seria até mais fácil. E se você quiser ler o livro, eu vou deixar aqui embaixo o link. Lembre-se, não se esquece. É só você depois acessar ou baixar o aplicativo do Esquilo. Se você já baixou o aplicativo do Esquilo, já tem ele no seu celular. Para resgatar, é só você continuar preenchendo o formulário normal. E aí, em vez de você baixar o aplicativo, vá abrir o aplicativo direto e já vai estar lá o livro para você. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido esse vlog, essa tentativa de vlog. Volto com mais vídeos ainda essa semana. E eu espero que vocês tenham um excelente dia. Big, big beijo para vocês. E até mais. Tchau! Tchau!